Vamos olhar pra saber se essa base da Francine Elk é a prova d'água ou não. Quero ver se é ou não é. Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba guiaja.trdi. Recentemente, observamos o lançamento da mais nova marca de beleza de uma das maiores influenciadoras do Brasil, que conta com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais. A Fran by Francine Elk. A marca que deu o que falar no seu lançamento, teve um produto em particular que se destacou, gerando muito interesse e dúvidas. A base Real Filter, que promete alta cobertura, acabamento mate natural, ser oil free, a prova d'água, apropriada pra todos os tipos de pele, entre dezenas outras coisas que vão ser colocadas pra teste na minha resenha de hoje. Então, se você já quiser conferir essa resenha completa comigo, dissecar todos os detalhes da base Real Filter de Fran by Francine Elk, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, não quero nenhuma enrolação nesse vídeo de hoje, porque em resenha eu gosto de ser pontual e prático. Então, o primeiro tópico que a gente vai discutir é a premissa, como de costume eu faço aqui nas minhas resenhas. Estou tirando as informações do site oficial da marca, que tá aberto aqui na minha frente. Assim como eu sempre faço, né? Eu pego as premissas do fabricante direto. Na seção Ação ou Benefício do site, consta que a base é de alta cobertura, acabamento mate natural, oil free, controla a oleosidade, promete ser resistente à água, para todos os tipos de pele, promete não craquelar e não acumular, ser confortável e ter longa duração. Diz aqui que essa base tem 12 tons, mais tarde a gente vai falar dessa cartela de cores, ser vegana, sem glúten, sem parabéns, sem fragrância e não testada em animais. Mais embaixo aqui no site, estou vendo aquela leve injeção de linguiça, né? Falando que a base dá um efeito de filtro, mas também reitera que a base tem um acabamento mate, de longa duração, resistência à água, com ácido ealurônico, que auxilia no equilíbrio da pele, e a vitamina E, que é antioxidante, protege a pele de radicais livres. Mais finalizando, que oferece uma cobertura e pele de veludo, que são detalhes que a marca ama. Bem bapha essa premissa aqui. Falando um pouquinho de embalagem, vou mostrar pra vocês aqui os meus próprios produtos, né, gente? Eu comprei duas unidades, e esse aqui é o encarte externo. É um encarte simples, com o logo da marca, o nome do produto. Ele é todo coloridinho, e ele tem um filme holográfico aqui fora, que eu achei bem bonitinho, pra falar a verdade. Dentro do encarte, gente, tem o monograma da marca Fran, que inclusive a Francine usou horrores pra criar hype no Instagram dela e nas redes sociais. Eu achei essa ideia sensacional. Mas voltando ao assunto, essa aqui é a embalagem, gente. Como vocês podem ver, é uma embalagem bem, 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 bem simples mesmo. Aqui na frente, a gente tem um destaque pra o monograma da marca, o nome da base Real Filter. Aqui a gente tem algumas repetições da premissa, né? Base mate, máxima cobertura e longa duração. E aqui atrás, literalmente, só o monograma de Fran, escrito by Francine Elk. Absolutamente nada mais. Já dando aqui os meus pitacos na questão da embalagem, sinceramente, eu amo embalagenzinha em bisnaga, porque eu acho que é a coisa mais prática do mundo, porque você vai apertando, o produto sai. Quanto ao design, realmente é simples, mas eu achei bem feito. Eu gosto dessa ideia do monograma, mas gosto, acho prático, não faz bagunça, dificilmente não vai funcionar. E também barateia o custo de fabricar e também o preço total na hora de vender o produto. Com certeza, uma embalagem assim sai mais barato. Falando da cartela de cores, que está aqui na minha frente, também vou incluir na edição, como eu sempre faço pra vocês. A cartela de cores da base Real Filter tem 12 tons, eu vou deixar passando aí na tela pra vocês. E vocês me conhecendo, vocês já sabem que eu vou reclamar, vocês já sabem que eu acho 12 tons pouquíssimos pra uma base. Eu imagino que a própria Fran, enquanto marca, tenha ciência de que 12 tons não são o suficiente, eu acho que eles sabem disso. E muito provavelmente, eles vão expandir no futuro, assim como a gente já viu várias marcas e várias linhas de blogueiras fazerem, conforme o tempo foi passando. Isso é bem comum, especialmente em linhas que são recém lançadas, como é o caso, né gente? Eu tô resenhando aqui a base, mas a Fran é uma marca com a linha completa de makes, né? Eu tô falando aqui da base porque é o que vocês mais se interessam. Então eu imagino que se a linha continuar sendo o sucesso que é, eles vão sofrer uma pressãozinha, né? Do próprio público, dos consumidores e tal, pra irem adicionando mais cores e eu acho que eles vão adicionar sim. De qualquer forma, eu não posso deixar de mencionar isso pra vocês porque isso aqui é uma resenha. Agora, quanto a nomenclatura e divisão das cores, aí tá uma parte que eu não gostei tanto. As bases são divididas em três grupos, C, M e E, claro, médio e escuro. Com as mais claras começando na cor 1 e as mais escuras terminando na cor 4 em cada grupo. Olhando aqui a cartela de cores na minha frente, no meu computador, eu vejo muitos intervalos de tons que estão faltando um do lado do outro. Então eu não sei como é que a marca vai fazer pra nomear os tons futuros que vão vir entre um tom e outro. Não sei se vai ser tipo 1.5, 2.5, 3.5 e assim vai. Ou se eles vão por outro caminho, mas novamente, é uma resposta que só o futuro e só os próximos lançamentos de cores vão poder responder. Voltando no meu ponto da reclamação de divisão entre claro, médio e escuro, isso não é um problema, mas é porque a gente já viu exemplos de como outras marcas, tanto internacionais quanto nacionais, fizeram isso de uma maneira mais eficiente, que é dividir a cartela em cinco partes, adicionando um antes do claro e um depois do escuro. Por exemplo, Fairlight, Medium, Tan e Deep, porque eu acho que incluindo esses outros dois grupos, o consumidor consegue se encontrar de uma forma mais rápida e também se sentir mais confiante na escolha. eu mesmo, assim, comprando pela internet, fiquei com dúvida e pra tentar acertar, eu comprei o tom mais escuro do grupo claro e o tom mais claro do grupo médio. Exatamente por não ter certeza, mas mais tarde a gente faz o teste e vê se o match bateu ou não. Dá de ver, sim, os intervalos entre um e outro, mas até que eu não achei tão desbalanceado comparando com outros lançamentos e linhas que a gente já viu aí no passado que simplesmente era impossível defender aquilo ali. Falando quanto à textura, eu estou aqui com a minha icônica placa de metal. Ela está de volta, né, gente? Vou abrir aqui a cor C04 pra vocês. Mas, enfim, gente, aqui está, olha. Deixei a gota cair bem pra baixo. Ela não é uma base que escorre. Essa aqui vocês viram que eu não estava encostado na palaca. Essa aqui vocês viram que eu estava. Ela não é uma base tão líquida, o que ela não prometeu ser, né? Ela não falou que era uma base líquida. Vou passar o dedo aqui pra vocês verem como é que é a consistência. Ela é um creme realmente bem fino, gente. Bem fino mesmo. E olha, eu estou segurando aqui a placa na vertical e ela não está escorrendo, não está caindo. Realmente é um creminho denso, porém fino, sabe? Mas só pra gente confirmar, vou mostrar aqui o M01 pra vocês. Ué, gente, eu estou achando o M01 mais claro do que o C04. Eu estou doida, será? C04, M01. Então, ah, a gente fiquei confuso no site e realmente o M01 é a cor que mais vai combinar comigo. Porém, as duas bases vão funcionar, gente. Elas não são tão diferentes assim. Que nem eu falei pra vocês, gente. Tem umas cores muito próximas uma da outra que são muito parecidas. Falando do custo-benefício desse produto aqui, eu paguei exatamente R$45,90 em cada uma dessas bases e a embalagem delas comporta 30 gramas cada uma conforme o encarte diz aqui no cantinho. Dividindo ambos esses valores, você fica com o custo-benefício de exatamente R$1,53 por grama de base. E óbvio que cada um vai ter a sua opinião diferente, né? Do que é caro ou do que é barato. Mas falando da minha opinião, da minha ótica de quem compra muita maquiagem de várias marcas diferentes em várias lojas e que constantemente está fazendo resenhas, eu não vi nada fora do normal e eu achei o preço bem ok. Bom, gente, eu acho que nós já podemos partir para a aplicação. Vou só ali molhar a minha esponjinha rapidinho e já volto. Então, gente, estou aqui no zoom máximo da câmera, né? Mostrando absolutamente tudo da minha pele para vocês. Como vocês sabem, eu sempre dou esse super zoom na minha pele para vocês verem como é que ela está mesmo na vida real sem nenhum tipo de maquiagem, sem nada. Como vocês sabem, nas minhas resenhas de base eu gosto de apresentar a performance do produto sendo aplicado tanto com pincel quanto com esponjinha. Então hoje eu vou aplicar usando um pincel buffing e uma esponjinha tradicional que são os métodos mais usados em cada um dos nichos de ajudantes de maquiagem, né? Vou colocar, acho que, uns dois risquinhos só para a gente ver como é que a base espalha, né? E lembrando que do lado direito do meu rosto eu vou espalhar com a esponjinha, do lado esquerdo vou usar o pincel. Vamos começar pela esponjinha, então. Gente, apliquei aqueles dois risquinhos na porção inferior dessa lateral do meu rosto espalhei bastante nessa área e acabei aplicando um restinho que sobrou na esponja aqui na testa também e olha só o quanto uniformizou até o momento, gente. Esse aqui é o meu rosto sem nenhuma maquiagem e desse lado aqui vocês conseguem ver o quanto ficou uniforme. Eu usei dois risquinhos, né? Apenas e eu concentrei aqui nessa porção inferior vocês conseguem ver que essa parte aqui está bem uniforme. Ainda consigo ver algumas características naturais da minha pele especialmente nessa região aqui e também na testa mas essa da testa eu não vou nem contar tanto ainda porque eu apliquei começando por aqui, né? Aqui em cima eu usei só o restinho que estava na esponja. Enquanto essa primeira camada aqui assenta eu vou fazer a outra no pincel, gente. Novamente estou usando um pincel buffing esse aqui inclusive é de Avon e pra ficar justo eu vou fazer de novo aquele esquema lembrando também de um fator que eu imagino que vocês já saibam, né? Mas é sempre bom repetir o pincel não absorve produto ele não absorve base pra dentro dele enquanto a esponjinha obviamente absorve por isso produtos de maquiagem tendem a parecer mais pigmentados e de mais alta cobertura quando aplicados no pincel do que na esponjinha. a base já assentou e está pronta pra ir pra segunda camada sinceramente eu estou gostando do efeito até agora zoom máximo que posso oferecer na câmera base aplicada com a esponjinha base aplicada com o pincel sendo bem honesto estou preferindo o lado do pincel o que é bem raro sendo bem honesto pra vocês, né? vocês sabem que eu sempre preferi dar esponjinha mas vamos ver como é que fica aqui na segunda camada vou aplicando aqui também alguns pontinhos específicos a pele já está bem uniforme na minha opinião eu realmente vou fazer essa segunda camada aqui pra ver se constrói o que muito provavelmente vai construir porque esse tipo de fórmula já foi masterizado pelo mercado nacional e a base se mostrou muito boa nessa primeira camada mas vamos ver aqui como é que fica na segunda camada né gente que tem que ter na resenha gente vocês sabem que eu amo uma alta cobertura e sendo bem sincero nem precisava desse tanto de base realmente a cobertura é alta e ela constrói sim camadas olha só zoom máximo aqui pra vocês a pele está completamente uniforme tirando exatamente aqui no meu nariz que isso aqui foi um cortezinho que eu mesmo fiz tá gente mas olhem só duas camadas da base na esponjinha e uma camadinha no pincel vamos fazer isso aqui ficar justo e fazer uma segunda camada no pincel sendo bem sincero gente eu vou aplicar menos base nessa segunda camada aqui do lado do pincel porque realmente não precisa a gente já entendeu que a base é de alta cobertura e eu passei demais desse lado aqui da esponja fora que o pincel ele não absorve o produto igual a esponja absorve né então eu vou aplicar gente só onde eu acho que faltou um pouquinho a mais de cobertura mesmo sabe não vou fazer uma segunda camada pesadona assim no pincel porque a gente já sabe que vai cobrir então ótimo e gente vamos falar de uma coisa que é do tanto que essa base rende porque nessa segunda camada eu coloquei literalmente algumas gotas de base nesse lado do pincel e deu de espalhar pelo rosto inteiro finalmente temos duas camadas na esponjinha e duas camadas no pincel esponjinha esponja e pincel e pincel já comenta aí embaixo qual foi o seu lado favorito aproveita e se inscreve no meio da resenha mesmo entendeu e deixa o like no vídeo e chegamos no ponto que a blogueira vende né gente a blogueira bota em resenha bota no título bota na thumb a base é resistente à água a base da Francine prometeu ser resistente à água então vamos ver se ela é resistente à água porque até nas bases que não são resistente à água a gente vê se é porque que nessa a gente não vai ver né gente então gente pra gente avaliar essa questão da resistência à água eu tô aqui com um sprayzinho vou começar com uma bruma fina né acho que isso não vai dar tanto prejuízo pra make mas enfim olha um pouquinho de água entendeu vou dar um super zoom aqui vou ficar olhando no meu espelho de aumento pra gente acompanhar o que que acontece com essa bruma fina depois a gente coloca mais água tá assim como eu faço aqui nos vídeos do canal não vou cortar né não vou pular o vídeo pra depois que a água tiver evaporada vou deixar acelerado pra vocês verem sem corte nenhum como é que essa água vai evaporando então se eu ficar me mexendo esquisito é porque o vídeo tá acelerado bom gente nessa água assim mais leve né que foi só uma bruma não aconteceu nada demais né vocês viram esses segundos que passaram acelerados vocês viram que ficou um vento né porque eu liguei o ventilador pra acelerar mas eu não passei nada né no rosto eu não encostei não passei nem esponja e nem pincel desse lado aqui já evaporou tudo desse outro lado aqui quase tudo só tem uma gota aqui ainda mas vocês já entenderam e gente simplesmente eu não tô vendo diferença nenhuma de quando a base tava aplicada depois eu ter jogado água sendo bem sincero pra vocês realmente a base ela é a prova d'água vamos fazer o teste agora localizando mais a água concentrando ela mais eu vou afastar meu microfone gente porque eu não vou queimar ele mas vamos lá né gente pronto molhei bastante de um lado vamos olhar pra saber se essa base da Francine é o que é a prova d'água ou não quero ver se é ou não é de novo vou tirar um pouquinho do zoom pra vocês verem melhor vou acelerar o vídeo porque eu não vou cortar mas também não vou deixar sei lá sete minutos de vídeo esperando isso aqui tudo secar ou até mais né então vamos lá esperar isso aqui tudo secar gente eu acelero essa parte do vídeo mais uma breve pausa aqui pra fazer uma reclamação eu falo pra vocês que eu odeio fazer esses testes com água nos vídeos não é porque molha a maquiagem molha tudo e estraga alguma coisa e molha minha roupa eu odeio porque demora demais pra secar gente tem uns 10 minutos já que eu falei pela última vez ainda tá aqui evaporando mas é isso vamos continuar acelerando esse vídeo aqui que uma hora isso seca gente quase 15 16 minutos depois socorro olha só aqui nesse cantinho do nariz ainda tá levemente úmido não sei se vocês vão notar mas tá levemente mais claro o que é uma coisa que acontece com várias bases né que é ficar um pouquinho mais clara enquanto tá molhado mas eu não encostei em nada e depois que seca a base simplesmente volta pra o tom original independentemente da quantidade de água a gente começou com uma bruma fina e depois com água pesada mesmo então gente eu acho que já tá mais do que óbvio mais do que claro que de fato a base Fran by Francine Elk é a prova d'água sim passou sim no teste bom gente o que que eu vou fazer agora eu vou finalizar a minha pele hoje eu não vou fazer aquela full face zona vou aplicar um corretivo um pó terminar minha maquiagem vou fazer uma make assim mais tranquila e depois eu volto pra gente conversar mais um pouquinho voltei né meninas esse aqui foi o resultado final da maquiagem quis manter as coisas mais simples gravei um vídeo mostrando o processo dessa make que eu tô usando que tá super básico que é super fácil de fazer pras minhas redes sociais né instagram tiktok e quiet tudo em arroba hjotrd depois desse vídeo vai lá conferir então gente tem mais ou menos umas duas horas e meia mais ou menos aí que eu fiz essa maquiagem né desde a última vez que eu falei com vocês aqui na câmera vou dar um super zoom pra vocês verem exatamente como essa maquiagem tá gente tá do mesmo jeito de quando eu terminei né vamos pra checklist de premissa a gente vai voltar lá no começo e avaliar fazer uma listinha e sair riscando tudo que a base prometeu e cumpriu e tudo que a base prometeu e não cumpriu bom gente a base prometeu ser de alta cobertura não preciso nem falar pra vocês que isso é absolutamente verdade a minha pele está completamente homogênea na cor na cobertura em várias áreas da minha pele eu simplesmente não vejo e em outras se eu vejo são pouquíssimos traços naturais da minha própria pele assim como vocês puderam observar lá no começo do vídeo essa base rendeu absurdamente bem tanto na esponjinha quanto no pincel tanto que no começo eu acho que eu até tava passando base demais e nem precisava de tudo isso pra chegar nesse nível de cobertura aqui que é o que eu gosto é o que eu tô satisfeito e é o que eu considero alta cobertura a base constrói camadas assim como eu mostrei pra vocês né ela diz que tem um acabamento mate natural e eu não poderia concordar mais eu concordo em 100% esse acabamento aqui é um acabamento que eu acho um mate bonito ele não é aquele mate que resseca que craquela que fica aquela coisa horrorosa falando da minha própria experiência e do meu próprio rosto geralmente quando eu uso uma base mate muito ressecada elas geralmente ressecam e craquelam aqui nessa região abaixo dos olhos onde eu tenho esses vinquinhos naturais né nos cantinhos do nariz e nos sucos nasogenianos né nessa linha do sorriso simplesmente em nenhuma dessas três áreas isso aconteceu de forma alguma assim como vocês podem ver a base tá literalmente intacta eu tô muito 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 satisfeito principalmente com essa região abaixo dos meus olhos porque eu conheço várias bases que ficam sensacionais na minha pele durante horas e horas e horas mas não são todas né então vale o elogio sim se eu fosse reclamar de alguma coisa talvez seria aqui nessa região da minha testa que em alguns pontinhos ela perdeu um pouco de cobertura tá não sei se vocês vão conseguir observar 100% igual eu tô conseguindo observar aqui pelo espelho na vida real né mas é um pontinho a se considerar né não um ponto que me incomode bastante mas é relacionado a durabilidade da base e tal a base promete ser oil free eu literalmente ainda não tô vendo nenhum acúmulo de oleosidade no meu rosto nenhuma concentração nem nada do tipo promete controlar a oleosidade já não sei a respeito disso né porque eu acho que pra eu poder me sentir confortável em confirmar isso pra vocês eu deveria fazer testes mais longos essa base promete ser resistente a água e eu acho que isso ficou claríssimo tanto com uma bruma mais leve né tipo como se fosse um sereno mas também uma chuva pesada né porque eu literalmente peguei o spray joguei no meu rosto esperei sei lá 15, 16 minutos sem tocar pra secar e a maquiagem continua intacta perfeita eu simplesmente só terminei a minha make por cima daquela base mesmo e ficou show ela promete ser pra todos os tipos de pele infelizmente eu não vou poder confirmar isso aqui pra vocês porque eu só tenho um tipo de pele né a minha pele ela é oleosa porém falando da minha experiência eu achei uma base extremamente confortável de se vestir na pele né de se usar não me incomodei em nada não achei que ela ressecou nem achei ela oleosa em excesso não achei que ela é muito fina daquelas bases runny que fica escorrendo nem achei que ela é daquelas bases grossas densas e pesadas que geralmente eu uso em maquiagem artística eu achei ela uma combinação perfeita uma textura leve que te dá uma cobertura sensacional e que rende bastante em pouco produto não craquela e não acumula pelo menos até agora eu confirmo sim que isso tá acontecendo não craquelou e não acumulou em basicamente nenhum lugar do meu rosto promete ser confortável e de longa duração acho muito confortável e sinceramente eu acredito que ela seja assim de longa duração porque se em 2 horas e meia ainda tá assim imagine com as 4 6 horas sei lá eu não uso maquiagem por muito mais do que 6, 7 horas tem 12 tons o que a gente viu que é verdade né no site pode melhorar ainda né é verdade mas pode melhorar fora isso as premissas só e reiteram sobre o aço hialurônico e a vitamina E promete ser um produto vegano sem glúten sem parabéns sem fragrância gente que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal eu sempre reclamo de marca que coloca fragrância em excesso nos produtos esse produto não tem nenhuma fragrância eu odeio produto de pele que tem fragrância esse não tem nenhuma não tem cheiro de nada eu amo olha se for pra colocar cheiro de flow cheiro de sei lá de alguma coisa que irrite eu perco a graça de ir usando os produtos ou então a linha conforme o tempo for passando bom gente chegamos ao fim né da lista de premissas e também no checklist de premissa poucos são os produtos que sobrevivem tão bem assim a esse teste sinceramente eu não tava esperando que fosse ser tão bom assim até porque essa base prometeu muita coisa né gente quanto mais o produto promete mais difícil é ele sobreviver assim com glória né sobre esses testes aqui no canal e eu acho que a base real filter de fran by francine é o que conseguiu sim cumprir com a maior parte das coisas que prometeu quase tudo na verdade e bom com tudo isso dito chegamos na parte principal do vídeo que é a que vocês querem saber né as minhas opiniões observações e considerações tem coisas que eu amo nesse produto tem coisas que eu gosto menos tem coisas que eu queria que tivessem sido feitas de formas diferentes e baseado em tudo que eu falei pra vocês aqui hoje em tudo que eu experienciei eu vou responder pra vocês se eu acho que vale a pena ou não essa base eu confesso que quando esse produto foi lançado eu pensei mais do mesmo né uma base mate de máxima cobertura e longa duração isso a gente já viu 500 mil vezes no mercado e de fato a gente já viu 500 mil bases mate de longa duração e com alta cobertura no mercado brasileiro né a gente já masterizou essa fórmula há muito tempo atrás lançamentos assim geralmente não me animam tanto mas eu preciso dizer pra vocês que eu mordi minha língua completamente porque essa base aqui ela me deixou sem palavras sinceramente voltando em cada ponto da resenha eu consigo ver coisas positivas a respeito dessa base questão de embalagem é muito pessoal né muito da questão da opinião e do manuseio de cada um tem gente que não gosta de embalagem em bisnaga porque acha muito simples acha muito básico dá uma impressão barata pro produto sinceramente eu não me importo eu acho que as embalagens em bisnaga são as mais eficientes você literalmente abre você aperta o produto sai sem palhaçada não tem que ficar enfiando nem botando nada na embalagem não tem que ficar apertando não tem que nada você aperta o produto saiu e eu particularmente não me importo de ser em bisnaga inclusive eu acho muito menos bagunceiro do que outros frascos né pra base é o modelo mais simples mas gente é eficiente por isso que as marcas usam e por isso que as pessoas compram também se as pessoas não gostassem nenhuma marca ia usar sabe eu acho assim a cartela de cores realmente é uma coisa que eu tenho certeza que a própria marca deve ter noção que pode melhorar bastante ainda são 12 tons realmente são poucos mas também a gente já viu inclusive não há muito tempo atrás tanto submarcas de marcas grandes quanto marcas de blogueiras virem com muito menos tons em lançamentos iniciais e com cartela de cores muito mais desbalanceadas né então assim não a cartela de cores desse produto aqui definitivamente não é uma atrocidade eu acho que a maioria das pessoas vão conseguir encontrar um tom que se aproxime né mas eu acho que a escolha de dividir a cartela de cores em 3 partes numerando as de 1 a 4 pode ser complicado no futuro nos próximos lançamentos de próximas cores que o público tem que cobrar e os consumidores tem que cobrar também eu espero muito que a marca adicione no futuro e eu acho que eles vão adicionar falando da textura simplesmente eu não tenho nada a reclamar é uma textura que não escorre é uma textura que não é grossa em excesso ela não demora em excesso pra secar na sua pele e ela também não seca rápido demais te impedindo de esfumar e simplesmente rende horrores você passa um pouco no rosto pá já espalhou tá com a cobertura quase 100% se quiser passar mais um pouquinho pra compensar tudo e deixar em 100% passa mais um pouquinho e fechou extremamente confortável zero de fragrância não tenho nada a reclamar porque vocês sabem que eu amo produtos de pele que não tem fragrância nenhuma o custo-benefício voltando pra aquele ponto que eu falei anteriormente cada um decide o que é caro ou o que é barato pra si mesmo mas sinceramente eu acho que um custo-benefício de R$1,53 por grama pra esse efeito aqui tá mais do que justo falando de aplicação não tive nenhuma dificuldade nem na esponjinha e nem no pincel confesso que preferi o lado do pincel e a base vestiu muito bonita desde que eu terminei a minha maquiagem até agora gente então assim vou entrar naquele negócio essa base ela reinventou alguma coisa? não porém eu me impressionei muito com essa daqui justamente por essa questão do mate natural essa é uma vibe que eu amo é o meu acabamento favorito de base eu acho que essa aqui não chega a ser a minha nova base favorita mas ela chega muito perto gente de verdade se você procura uma base de alta cobertura que seja fácil de esfumar que renda bastante que tenha um custo-benefício legal sinceramente essa aqui é uma excelente recomendação se você conseguir encontrar ainda porque eu acho que provavelmente esgotou mas dá uma olhada lá se você tiver interessado a base Real Filter é uma base que eu encontrei com poucas expectativas e eu saí de boca aberta sinceramente tá mais do que aprovado na minha opinião estou ansioso pra fazer as minhas próximas maquiagens e usar essa base aqui mais vezes e tenho certeza que quanto mais pessoas forem descobrindo essa base ela vai se destacar entre o mercado como um todo mesmo sabe com a competição outras marcas outras bases realmente eu acho que essa base é o que a maioria das pessoas procuram um preço justo uma fórmula boa embalagem eficiente é isso então é isso esse foi o vídeo de hoje essa foi a resenha da base Real Filter de Fran by Francine Elk se você gostou de ouvir essa resenha completa e de ouvir as minhas opiniões considerações os meus testes já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo queria muito agradecer vocês recentemente nós batemos 170 mil inscritos aqui no canal meu Deus quanto a gente muito 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 obrigado queria pedir pra que você deixasse seu comentário aí embaixo comenta o que você achou desse vídeo comenta o que você achou das minhas considerações comenta o que você achou da base de Fran by Francine Elk se você já testou se você tá curioso de testar o que você achou se você gostou se você não gostou as suas opiniões estão aí pra serem digitadas e ajudar outras pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo e queiram fazer uma escolha comenta aí sua experiência se ela foi boa se ela foi ruim tenho certeza que vai ajudar alguém se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir eu sou arroba gaja trd no instagram twitter tiktok e kuai nas minhas redes sociais eu tô sempre conversando com vocês no meu instagram tem várias fotos vídeos stories incríveis eu tô sempre tocando dms com vocês conversando pelos comentários interagindo com vocês nos stories no tiktok tem vários tutoriais de maquiagem sensacionais e nem todos chegam aqui no canal corre lá pra conferir não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com um amigo ou amiga que talvez estejam interessados vai que eles querem saber sobre esse produto ou então alguma outra coisa que eu resenhei aqui no canal dá uma olhada aí que aqui tá cheio de vídeos incríveis gente tem muito que você aprender por aqui com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou a Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you ela skate para ver a gente le ela era ela ele ela 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 Tchau, tchau.